Eu tô quase atrasada hoje, não deveria ter assistido aquela série ontem à noite Agora eu vou corrigir as redações Ah, o caderno da Nicole Senhora Dasha é um saco? Como ela ousa fazer isso? Ai, agora você vai ver Ufa, na hora Bom dia, professora Bom dia Por que chegou tarde? Mas a aula ainda não começou Eu não quero ouvir nenhum absurdo seu E agora vou te dar a primeira nota negativa do dia Por que? E por que a primeira? Mas isso é muito simples É porque eu posso garantir que essa não é a única nota negativa que você vai receber hoje Professora, o que há de errado com você? Hum... Agora vem aqui, venha, venha Ok Bem... Uhum, entendi Me diz uma coisa, por que a sua saia é tão curta? Hum... Você não sabe o que dizer? Bem, eu vou te dizer Onde está o seu uniforme? Nessa escola não usamos uniforme Pois agora usamos Ah, bom dia Me desculpe pelo atraso Pode entrar, Saba Não tem problema Ah, muito obrigado Professora, você poderia me explicar Por que está tão brava comigo hoje? Pois olha aqui no seu caderno Olha só o que eu li antes de você vir pra escola hoje A professora é um saco? Uhum Bem, isso significa que foi você que escreveu Nicole, você sabe que isso não está certo Mas eu não escrevi isso Aham E quem escreveu então? Hum... Irmãzinha Por que me assustou? O que você quer? Que você brinque comigo Agora eu não posso Estou estudando aqui Mas vai ser só por uns minutinhos Não Posso pelo menos comer o seu chocolate? Não, não pode Foi o Saba que me deu Você é muito mesquinha Droga, esqueci de pegar o livro Ela vai ver só Já sei Foi a minha irmã que fez isso ontem Eu não acredito nessa história Sente-se Hoje você já tem três notas negativas Tudo vai ficar bem Eu acredito em você Obrigada Ok, e agora você Beija ele Mua Vocês são muito fofos Ai, é tão bom ser criança Mas às vezes eu me sinto mal Por não poder ir pra escola Ei, Milka É segredo, tá? Eu sabia que você não ia me entregar Pra ninguém Nicole Você não pode me deixar em paz Enquanto estiver na escola? É muito irritante Alô? O que você escreveu no meu caderno? Sua pirralha metida Ah, é Isso Eu não sei escrever Pois saiba Agora mesmo Que eu estou indo pra casa E você está em apuros Opa Eu tô com um problema O que que eu faço agora? Alô Alô Eu ainda não disse tudo Nicole Saba Você não vê que eu tô no telefone? Alô O que é isso? Opa É bom você se lembrar Que celulares são proibidos Em todas as minhas aulas Eu lamento Não se preocupe Você só vai tirar A pior nota Neste semestre Nicole O que tá acontecendo hoje? Eu tenho que ir pra casa Me dê cobertura O que? Ela não tem medo de nada Eu vou falar com os pais dela Hoje mesmo Nossa Ainda bem que eu não tenho Uma irmã mais nova Bem Uhum Ei Por acaso você viu A conta de luz Que chegou desse mês? Eu nunca vi Tantos números juntos Assim antes na minha vida Calma minha querida Eu ganho dinheiro suficiente Tudo será pago Aham E você ganha dinheiro suficiente? Ah Não importa quanto dinheiro eu te dê Nunca é suficiente Mãe Pai Me ajudem Filhinha O que que tá acontecendo? A Nicole me ameaçou E qual é o motivo dessa vez? Ontem eu quis dar um presente pra ela E aí eu peguei o caderno dela E eu escrevi a frase Eu te amo muito, muito, muito demais mesmo E qual é o problema? A Nicole deveria ficar feliz De ter uma irmãzinha tão gentil que nem você Sim, sim Você vai falar com ela? Mas é claro As irmãs tem que ser amigáveis Eu sou amigável O problema é que a Nicole não me ama Ei Não fica deprimida Vocês não conseguem imaginar Como isso me deixa triste Isso me deixa triste Hum Eu sei como podemos te acalmar Todos nós vamos tomar Um grande sorvete Vamos lá Vamos lá Certo E aqui está Minhas meninas E aí Você ainda está triste? Não Muito obrigada Eu te amo Igualmente Vamos esperar pela Nicole chegar Por que ela está brava com a Ania? Bom, talvez seja a sua culpa Minha? Ah, claro A culpa é sua Ania Ania Agora vem aqui Oi, irmãzinha Como você vai? Graças a você Muito mal Agora você vai se ver comigo Sim, sim Veremos E os nossos pais? Nós solo Perfeito Sabe, esse é o último sorvete Que você vai comer Até o próximo mês Aham, é claro Ela é nossa filha Você está sempre gritando comigo Isso não é culpa minha Como você não aceita? Não fala comigo, tá bom? Nem você comigo Mãe, pai Vocês nem imaginam O que aconteceu hoje Nós imaginamos Aliás, sobrou algum sorvete pra mim? Eu comprei só três Como sempre A Ania ganha E eu não E ela não é O que vocês imaginam Que é, sabiam? Nós pensamos o contrário Por que você incomoda A pequena Ania? Eu? Ela é quem me incomoda Ela nos contou tudo A nossa filhinha Não mente pra nós Nicole Podemos entender Que você está com ciúmes agora Porque você não é mais A única garota da casa Mas isso está errado Vocês podem me ouvir Pelo menos uma vez Não Mas eu sei bem Como resolver esse problema Como? Comprando algo novo pra Ania? Não é isso Agora vocês vão passar A semana inteira juntas Sim A partir desse momento Sinto muito Mas hoje Eu já tenho os meus planos Hoje Eu vou dar um rolê com o Sava É perfeito Leve a Ania com você Não Sim Eu não vou fazer isso Nicole Nem pense nisso Ei Por que você está tão entediada? Não podemos nos divertir hoje Ah Relaxa Sua irmãzinha é realmente muito bonita É Ou quase isso Ania Tire o dedo do nariz Então traz alguma coisa pra eu comer Aham Em seus sonhos Ou será Que você prefere Que eu ligue pros seus pais agora Hein? Você é muito pequena Mas é muito desagradável Eu não aguento mais um segundo Você é tão chata Eu já tô farta de você Menina Se acalmem Você ouviu? O que? Eu vou comprar algo Bem delicioso pra Ania Muito bem Eu gosto muito disso Olha o que eu trouxe E por que você trouxe tão pouco? Eu quero mais do que isso Não seja tão rude Ele não vai trazer mais Mas aí eu não vou conseguir comer quase nada E eu vou morrer de fome E sabe por que? Tudo por culpa sua Como quiser Hum Escutem Não deveríamos comprar outra coisa pra ela comer A verdade é que eu gastei todo meu dinheiro Na comida e nos brinquedos dela E agora eu quero ir pro cinema Não vamos ao cinema Sava e eu não temos dinheiro Sinto muito Eu quero ir E se a gente não for eu vou ficar ofendida Vai em frente Tá bom então Não se preocupe Quando ela crescer Ela vai entender Ela... Ela não vai mudar Vai, Ania Ania? Onde ela foi? Ela disse que não ia comer Mas os pratos estão vazios E como vamos encontrá-la? Hum Podemos encontrá-la seguindo o cheiro Você não pode se esquecer que eu sou a irmã mais velha dela Bem, então vamos procurar Vamos lá Ser professor é um trabalho muito difícil Em vez de ficar em casa e assistir séries Eu vou na casa das crianças pra conversar com os pais delas Ué, será que as meninas voltaram cedo? Bom dia O que deseja? Bom dia Eu... 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 Você é a Dasha Professora da Nicole, certo? Sim Talvez você gostaria de falar com a gente Sobre o comportamento dela? Então entre Está frio Você vai congelar e ir fora Isso aqui é muito mais legal do que a série Me dá o seu casaco Eu vou pendurar Muito obrigada Não tem de que Olha, eu vou esperar você na cozinha, tá bom? Como esse homem é gentil Ele também é muito cortês Ania! Ania! Ania, onde está você? Ania! Ah, lá está ela! Por que demoraram tanto? Eu estou cansada de esperar aqui O que você está fazendo aí? Por que fugiu? Eu fugi porque você me ofendeu Você realmente comeu os doces? Que loucura! Essa é a única coisa que me ajuda a aliviar o estresse Mas o médico proibiu você de comer tanto açúcar Você é muito chata Vamos ver o que você vai dizer quando seu rosto estiver coberto de espinhas Nenhuma pessoa nesse planeta conseguiria ter mais espinhas do que você Ania! Ania! Salva! Ei, isso foi muito engraçado Ah, é só uma brincadeira Bem, algo assim Tá bom, vamos pra casa agora Finalmente Ei, escuta, Nicole Tudo bem se eu não te levar pra casa hoje? E por que isso? A questão é que a minha mãe cozinhou um frango bem grande Além disso, já está bem escuro e eu tenho medo de voltar pra casa sozinho Tchau! Ei, o que que tem? Você está com a Ania Com certeza ninguém vai chegar perto Porque ela é muito malvada Vai embora! Alguém veio Eu já tinha ouvido Bom dia Bom dia, eu sou a esposa do Alex e a mãe da Nicole Não se lembra de mim? Vocês não eram divorciados? Uau, isso é uma pena Infelizmente não Ah, eu quis dizer que se fossem divorciados Eu entenderia o motivo do comportamento da Nicole Não, temos outro problema A Nicole tem uma irmã mais nova Uhum Então a própria mãe não presta atenção em sua filha? Não, o que você está dizendo? Nós amamos as nossas meninas Posso ver que o Alex é um pai muito amoroso Já, mãe? O que que você está insinuando? Então olha só o que a sua filha escreveu sobre mim no caderno dela Tá, a professora é um saco A Nicole devia ser elogiada pela sinceridade dela Além disso, ela vem pra escola vestida como quer Usa o telefone E ainda falta as aulas Nós estamos muito envergonhados Nós vamos tomar todas as medidas necessárias Pra que isso nunca volte a acontecer E também pra que você não perca o seu precioso tempo voltando para a sua casa Bem, isso será perfeito Até logo Não veremos em breve Você não é nada educada Eu acho que a Nicole se parece com você nisso Cala a boca Viu só? É isso mesmo que eu quis dizer Agora eu tenho que ficar em cima da Nicole E então terei motivos para visitar o Alex Nossa, que dia horrível Eu já quero que acabe Nicole, vamos brincar Não, estou cansada Ah, é? Mãe! O que vai fazer? Mamãe! Ah, meninas, vocês estão em casa A Nicole não quer passar tempo comigo Fala pra ela Mãe, agora eu tenho que estudar O que é isso no seu rosto? Alergia? Eu bem que te avisei disso A culpa é toda da Nicole Ela só me deu comida doce pra comer Quê? Nicole, por que você fez isso? Mãe, por que você nunca acredita no que eu falo? Como assim? Hoje a sua professora veio reclamar do seu comportamento em sala de aula Sim, mãe Eles têm que cuidar da educação dela Mãe! O que quer dizer? Hum, a Ania acabou de me dar uma ideia muito boa Ania, a partir de amanhã Você vai pra escola junto com a Nicole E vai ficar de olho nela Viva! Eu vou pra escola! Mas mãe! Bem, é isso E além disso A Ania vai dormir no seu quarto hoje à noite Eu vou pra escola! Eu vou pra escola! Quando é que esse inferno vai acabar? Nossa, eu realmente espero que isso me ajude a acalmar a Nicole Bom dia, Sava! Ah, bom dia! Ei, essas flores são todas pra mim? Elas são muito bonitas! Obrigada! Ah, de nada! Que droga! E onde está a sua namorada? Ela vai se atrasar? Ela deve chegar em alguns minutos Ania, por que você trouxe todas essas coisas pra escola? Ué, talvez os meus brinquedos também queiram saber o que é uma escola E por que eu tenho que levá-los e não você? Eu não peso 100 quilos que nem você Falta apenas um minuto para o sinal Nicole, onde você está? Bom dia! Bom dia, Nicole O seu pai me disse que você viria com a sua irmã Sim, é verdade Ei, por que você está sendo tão rude? Será que você quer ganhar uma nota negativa? Mas eu nem fiz nada de errado Apenas respondi a ele Ei, Nicole Admite que você estava errada Até a sua irmãzinha sabe mais do que você Aham Opa! Danos ao patrimônio escolar Você merece mais uma nota ruim e uma multa Acho que já Entendi Muito bem Agora eu tenho mais uma razão pra ver o Alex Ah, bom dia Como ousa falar comigo depois do que aconteceu ontem? Ah, eu queria... Sei, sei, sei Pelo menos você conseguiu trazer algumas flores pra fazer as pazes? Ah, mas eu... eu... A propósito, Sava Obrigada mais uma vez por este buquê maravilhoso Como assim? Você deu flores pra ela e não pra mim? Não, isso não era pra ser assim Ah, tá bom Eu nunca mais acredito em você Quantas coisas interessantes que tem por aqui Nicole Nós não devemos conversar? Eu não estou no clima agora Por quê? Olha ao seu redor A vida é muito bela Tudo que eu vejo na minha frente é... Minha irmãzinha destruindo tudo É isso aí Uhul Não, Ania Não toque nisso Isso aqui Isso aqui também Droga Cadê o meu dinheiro? Olá, minha querida Ah, você já chegou Eu vou dar uma volta Você cuida das meninas Ah, onde é que você vai? Que parte você não ouviu? Eu disse que vou dar uma volta com as minhas amigas Bom, mas na verdade eu queria convidar você pra um jantar romântico Você devia ter feito isso antes E agora eu já tenho os meus planos Eu realmente queria fazer as pazes com você Porque ultimamente você e eu estamos brigando muito Bom, isso significa que você tem que pensar em como você trata sua esposa Ok, eu tô indo embora Com licença Divirta-se então Obrigada E a propósito, eu queria te dizer pra tirar o dinheiro do seu colchão Quanto? Tudo Tudo? Onde é que ela quer ir com tanto dinheiro assim? Certo Vou dedicar a noite ao meu livro favorito Quer dizer que a Cindy decidiu voltar mais cedo? Ah, é você Com licença, será que eu incomodo? Sem problema, eu tô sozinho em casa Ah, é? Isso é magnífico Como assim? É, só que eu queria te dizer que precisamos conversar, de novo Outra vez? O que aconteceu agora? Já que estamos aqui, pelo menos me convide pra sala de estar Claro, entre por favor O que foi? Você pode me ajudar a tirar a minha jaqueta? Ah, é? Me desculpa Eu tô cansado e a minha cabeça não tá funcionando mais Não se preocupe Eu vou ajudar a melhorar esse seu humor Ela parece vir com bastante frequência Então, me diga O que foi que a nossa filha fez dessa vez? Nada de especial Apenas estragou o piso da sala de aula Ai, Deus Eu realmente não sei como eu deveria falar com ela Bem, você ainda tem que pagar uma multa Danos ao patrimônio da escola Compensação Um belo beijo Sim O que isso quer dizer? Ah, Alex, eu ainda não acredito que não entendeu Eu acho que não Mas eu sei que a sua mulher é uma megera e que você não a ama E eu me sinto muito só Senhora, fique longe de mim E o que acontece se eu não ficar? Senhora, não se aproxime Não corra Eu só quero um beijinho Eu tenho duas filhas É só um beijinho Eu decidi vir pra casa Vai, não tem problema Vai A senhora deveria se acalmar Fique longe de mim O que que tá acontecendo aqui? Eu juro que é só um zinho Cindy Alex, vamos dizer a ela a verdade Cindy, essa professora é muito louca Querido, como você fica fofo quando grita Então quer dizer que é isso que você faz quando a sua esposa sai de casa pra jantar com as amigas? Cindy, isso não foi culpa minha Você tem que acreditar em mim Não adianta você brigar comigo Porque a mulher não é minha Não tem culpa que diz nada Não, mas eu sou da sua E sua também Pai, tem um jeito nessa sua filha O seu pai tem que se acalmar E por favor, tem um jeito já na sua mãe E essa mulher é completamente descontrolada Vem na minha casa e atende o que ela quer E agora sim, não acredito em mim Como é que pode? Como é que pode você achar que eu ia fazer um negócio desse com você? Não, você é a nossa única esperança É um absurdo Parece que não me conhece Como é que pode você achar que essa mulher ia se atirar e eu ia me render a ela? Nossa, professora maluca Muito bem Vim aqui hoje pra elogiar a Nicole Ela está indo muito bem na escola Não precisa Agradeço a minha irmãzinha por tudo isso Nós agradecemos muito, senhora Sou eu quem agradeço por ter uma aluna tão boa E você é uma mulher tão gentil Vamos tomar uma xícara de chá e biscoitos É claro A sua família é um exemplo Aliás, o Saba já vai chegar Perfeito Vamos lá E tudo isso é um segredo só nosso Ai, você é mesmo? Que bom que você tá aqui com a gente, né? É muito agradável Nossa Nossa E aí E aí E aí E aí E aí